Denunciado o desaparecimento da estátua do jornalista Donizete Adalto que ficava na Avenida Marechal Castelo Branco em Teresina no exato local em que ele foi assassinado no dia 19 de setembro de 1998 Naquela época ele era candidato a deputado federal com grande chance de se eleger e teria sido morto, de acordo com o Ministério Público Federal a mando do seu companheiro de chapa, o então vereador Djalma Filho O desaparecimento do busto foi denunciado por um admirador que na noite desta terça-feira, dia 6 de julho, estava fazendo uma caminhada no local Ronaldo Cruz, o denunciante, notou imediatamente o vandalismo praticado contra o busto Olá pessoal, boa noite, Ronaldo Cruz falando Pessoal, estou aqui na estátua, no dia da estátua do Donizete Adalto teve algum vandalismo aqui, eu particularmente não vi nenhuma TV falando nada Aí TV Capital, bota isso aí no ar A estátua do Donizete Adalto foi arrancada, teve algum ato de vandalismo aqui Vim fazer uma caminhada aqui agora e não tem a estátua mais do nosso querido Donizete Adalto Quebraram, fizeram tudo aqui, não vi passando em nenhuma mídia Na semana passada, o tribunal do júri começou a reunir material para finalmente levar Djalma Filho a julgamento 23 anos depois do crime O material em vídeo nos foi repassado por Adriano Carvalho, do grupo Acontece no Piauí No vídeo, o denunciante Ronaldo Cruz afirma que a remoção foi feita de maneira violenta e não se tem nenhuma explicação até o presente momento Os meios de comunicação não divulgaram absolutamente nada sobre o assunto O vídeo foi feito por ele e divulgado inicialmente no grupo TV Capital e Acontece Piauí Há duas semanas nós estivemos no local para gravar um vídeo sobre os 23 anos de impunidade no caso Donizete e a estátua se encontrava em perfeitas condições, como mostram estas imagens E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto